A história do nosso escritório se mistura um pouquinho com a história da Nibu porque foi na primeira Nibu que a gente teve a ideia de aproveitar essa questão da tecnologia para montar um escritório. Então hoje o nosso escritório é diferente dos demais, da nossa cidade por exemplo, porque nós não temos estrutura física. Hoje todos os nossos colaboradores trabalham como office, a gente investiu no servidor e todo mundo trabalha de casa ou na estrutura do próprio cliente. Então o Nibu Obrigações para a gente quando contratado, ele veio para curar essa dor, esse receio que a gente tinha de perder o prazo, ao mesmo tempo de ter um controle maior das atividades que são feitas dentro do escritório e trazer mais simplicidade nas nossas entregas para os nossos clientes. E com a Nibu Obrigações a gente conseguiu resolver esse problema e nos trouxe o alívio porque a gente percebeu que o nosso modelo de negócio era possível a gente levar da forma como a gente planejou. Com essa segurança que a Nibu nos traz, de poder visualizar aquilo que o colaborador está fazendo, de poder visualizar as entregas que estão chegando para os nossos clientes. Isso é muito importante para nós. Então o sentimento foi de alívio e de felicidade por saber que a gente conseguiria manter o nosso modelo de negócio. Gosto muito de tratar com a Nibu, sempre muito animado, muito pujante. É algo que contagia, é algo que indiretamente reflete na nossa equipe, porque nos treinamentos eles veem, percebem tudo isso. E a gente acaba comparando, é assim que a gente deve tratar os nossos clientes, é esse encantamento que a gente deve buscar. Eu tenho na Nibu uma referência de como tratar o cliente.